A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na rua Augusto Severo, o bairro Santos Dumont, noite desse sábado, onde estamos aqui em frente ao velório do Samuel Samis Garrido Queiroz, de 20 anos de idade. O Samuel que foi assassinado a tiros na madrugada desse sábado ali na rua 200, no bosque Aracati. A informação que ele se encontrava em uma festa ali no Espaço Santos e no momento que ele saiu do local do evento, a informação que dois indivíduos acabaram efetuando cerca de nove disparos de arma de fogo contra o Samuel, que inclusive ainda foi socorrido, foi levado para o hospital, mas o mesmo não resistiu aos ferimentos. A nossa equipe está aqui acompanhando o momento, o velório, a gente não foi autorizado a entrar na residência, a pegar imagens, mas estamos aqui mostrando a frente do velório. Inclusive ali a senhora ali, a mãe dele, a avó dele que criou ele aí desde criança, essa senhora ali que vocês estão acompanhando nas imagens. A gente está aqui acompanhando, essa aqui é a avó, a avó dele, a senhora é avó, né? Do avó e mãe. A senhora criou desde pequeno. Fala para a gente como era aí o Samuel. Desde pequeno, ele, quando cresceu no meu poder, ele era bonzinho, bom e tudo. Aí depois, que eu não vou negar, ele se acompanhou assim com as turminhas aí, aí aprendeu até a usar. Pois é, mas ele é trabalhador, ele não andava assim saindo. Era só as más amizades, né? Era. Aí, ele via por aí, aí ele pegou e saiu de noite, a gente raiava. Só viram, rapaz, larga de sair, larga de sair. Ele trabalhava a semana todo, fim de semana, pegava o dinheiro e aquilo lá saia, era assim, né? Mas todo tempo eles eram uma família, e eu mesma, ele vinha aqui, aqui na minha casa, ele vinha e tirava alguma goteira, ele pintava, fazia tudo. Ele trabalhava de pintor, né? Era, ele era pintor, ele tava pintando no Socorrão. Socorrão ali na obra, né? Sim, ele pintou lá também, tava pintando lá dessa vida. Ele já pintou aí pra fora, pra sair, era de mês, era assim. Maria, a senhora criava aí o Samuel desde pequeno? Pois, porque a mãe dele, eu criei ela, que nenhum não é meu filho de sangue. Nenhum, não é meu filho de sangue. Mas eu criei ela, ela não é minha filha de sangue, não. Aí eu criei. Ela aí, ela, quando tava assim, mocinha, ela ganhou o mundo. Quando ela apareceu, foi buchuda dele. Foi aí, ela teve por aí, ganhou ele. Aí teve aí, jogou aí, dentro de casa, minhas costas, eu ficava lutando com ele, dentro de criancinhas, dentro de noite. A senhora sabe a hora que chegaram aqui, que chegou a notícia pra senhora aí, que ele teria sido alvejado, porque ele ainda foi levado pro hospital. Três horas. Eu tava, eu tava dormindo, aí quando parou uma moto aí, aí eu saí, aí dizendo assim, sério, só batendo na porta, pam, 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 pam. Aí eu saí, fiquei no pé da porta, mas não abriu, né? Eu disse, o quem é? Aí ele, parece que a casa do Samuel aqui, que ele se chama, é Bibi, a casa do Bibi, acho que... Foi um primo da mulher dele, sim, que ela andava com ele, ele andava com o negro nessa moto, na moto do sogro dele que tá aí. Aí eu digo, o que foi, rapaz? Ele disse, eu vim dizer que o Bibi levou uns tiros. Eu digo, aonde? Disse, ali pra uma festa, eu não sei o nome do... Espaço Santo, ali no bó. Foi. Disse que tava lá, e disse que na hora que ele a montou, na moto, três horas, rapaz, vim embora, o outro foi pra montar o Saminagaro. Aí disse que o cara veio, ele já tava com a... Diz que era dois, era... Disse que era, aí disse, pá, pá. Ele disse que ele caiu já, quase no derradeiro de tiro. Quando ele caiu, aí o rapaz também caiu, mas não se baleou, não. Se cair, a moto caiu, ainda atiraram na moto. Isso que foi cerca de nove tiros aí que atingiu o seu negro? Dois, nove. Aí eu disse, ô menino, como é que eu vou lá? Eu sei o dinheiro que pegou, e eu assim, sem condição nenhuma, não tinha um tostão. Aí eu andando chorando aí, de noite, aí o povo, não, deixa mais cedo. Quando foi de manhã, antes de manhã, aí eu me deitei, me aqueitei aí dentro de casa, me sentei chorando. Meu Deus, aí com pouca cheia, zoou um carro também e parou. Aí bateu na porta. Aí era um carro, disse, disse, D. Maria, eu, olha, eu vim buscar o documento do Samuel. Ele tá no hospital, vim buscar o documento dele. Aí eu sabia da identidade, eu disse, não, mas nós lhe levamos também, você não tem que... Aí me levaram pra lá, que chegou lá, ele ainda tava vivo, tava com ele assim, num quarto. Ele ainda tava vivo, né? Ele veio vivo conversando. Ele vinha conversando ainda, né, com o pessoal do quê? O pessoal que vinha trazendo ele... Ah, trouxeram ele numa moto, no carro? No carro. Nesse mesmo que veio aqui, buscar, sim. Aí ele veio, aí quando eu cheguei lá, e a enfermeira, quer ver ele? Eu disse, quero, aí mandaram entrar, tava apontando ele pra levar pra guardar cirurgia, né? Aí eu entrei, eu digo, mas meu filho, o que foi isso? Ô, meu filho, o que foi isso aí? Ele olhou assim pra mim, fez cara de choro. Aí virou assim, aí eu digo, Samuel, senhora. Também levaram ele logo, só o que vim, mas vim ver ele agora. Porque levaram pra essa cirurgia, mas custou demais, foi quase um dia. Quando desacupou já era... já eram umas 10 horas ou mais. Porque eu ainda vinha aqui em casa, cheguei lá, já era tarde aí, o sol quente. Aí foi que eu disse assim, gente, será que meu filho morreu por aí? Não quero me dizer, mas ele morreu mesmo na cirurgia. Aí, sim, aí quando o doutor saiu pra falar, não, foi um caos gravo. Gravo não, gravo é gravo. Agora foi gravístico, foi gravístico. Ele tá muito ruim, eu não sei, eu fiz o que eu tinha de fazer. E até agora ninguém sabe quem foi que fez isso aí com o seu neto? Não, eu não sei quem foi, não. Até agora ninguém sabe de nada? Não. E a senhora quer a justiça aí? Eu quero, se pegasse quem fez isso com ele. A menina não disse ali o nome? Agora que eu não conheço não, ela mora pra ali. Eu não sei nem conheço de jeito nenhum. Aí, eu fiquei esperando, aí eu vim em casa, aí eu chamaram a mulher dele, ela veio, ela mora no mutirão eles. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Obrigado.